Tudo bem? Hoje o assunto é sistema de gestão ambiental. A evolução da gestão ambiental pode ser dividida em três fases principais. A primeira fase, as empresas só corrigem os pepinos que realmente incomodam. Na segunda fase, as organizações descobrem que prevenir sai mais vantajoso que remediado. Na terceira fase, quando as empresas percebem que a conservação do meio ambiente pode ajudá-las a atingir vantagens competitivas. Há diferença entre controle e prevenção da poluição. Os filtros e as estações de tratamento das sobras do estresse são exemplos de tecnologias de controle. Para prevenir a poluição, é preciso investir em equipamentos que evitam a produção das sobras. Quando isso não é possível, entram em cena os três R's. Reutilizar, reaproveitar e reciclar. A ideia é transformar a questão ambiental em uma oportunidade de aumentar os lucros da empresa. Há dois tipos de instrumentos que o governo usa para controlar as atividades econômicas. Primeiro, os instrumentos de comando e controle. E segundo, os econômicos. Os estudos de impacto ambiental EIA e o relatório de impacto ambiental RIMA são documentos fundamentais do processo de licenciamento. Quanta coisa! Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Até a próxima! Bons estudos! Gostou do tema? 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 Gostou do psychiatricалась? Gostou do tema? Gostou do tema? E agora, o cropangel é duisson que sim. Acaba estiver aqui! Vamos ser um pouco do themes do próximo vídeo